Música Sei que a minha vida sem você não tem sentido Porque não sei sofrer, não sei viver sem ter você Tenho que saber e aprender a me conformar Sei que tu não queres mais voltar a me amar Vivo no silêncio só pensando em te querer Só encontro versos que me faz lembrar você Volto a me encontrar e logo vejo em seu olhar Que foi tudo em vão eu te amar Vai, segue o teu caminho Eu aprendi a ser sozinho Vou com o tempo procurar te esquecer Só agindo assim eu vou viver Vai, segue o teu caminho Eu aprendi a ser sozinho Vou com o tempo procurar te esquecer Só agindo assim eu vou viver Eu aprendi a ser sozinho Eu aprendi a ser sozinho Vai, segue o teu caminho Eu aprendi a ser sozinho 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 Vou com o tempo procurar te esquecer Só agindo assim eu vou viver Só agindo assim eu vou viver Eu aprendi a ser sozinho Eu aprendi a ser sozinho Obrigado.